Os primeiros minutos após a extinção dos dinossauros É amplamente conhecido que um imenso asteroide vindo do espaço sideral atingiu a Terra há milhões de anos, levando à extinção dos dinossauros. Agora, graças aos avanços tecnológicos, os pesquisadores foram capazes de reconstruir uma nova linha do tempo que revela o verdadeiro desenrolar dos eventos. Além disso, eles acreditam ter descoberto a origem desse asteroide gigante. Mas o que isso significa para o nosso planeta? Seríamos capazes de sobreviver a um novo impacto vindo do espaço? Prepare-se para ficar surpreso e possivelmente chocado com as recentes descobertas feitas pelos astrônomos da NASA. Agora, embarque nessa jornada para experimentar o desastre que quase aniquilou toda a vida na Terra. O impacto desse gigantesco asteroide em águas rasas no Golfo do México, há 65 milhões de anos, já foi devastador o suficiente. Porém, uma série de outros desastres se seguiram em chuvas de pedras, incêndios florestais incontroláveis e tsunamis que inundaram costas distantes. Os pesquisadores revelaram que o primeiro dia do cenozoico foi repleto de cataclismos, e agora possuímos um novo registro desse dia caótico publicado em Proceedings of the National Academy of Sciences. A nova linha do tempo foi construída pelos pesquisadores utilizando técnicas avançadas, como fotografia de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada, imagens e medições magnéticas de centenas de metros de rochas sedimentares recuperadas recentemente da cratera de impacto de Chiculubo, uma das maiores da Terra. E tudo começou assim. Imagine se na América do Norte há cerca de 65 milhões de anos, durante a Era dos Dinossauros, olhando para o céu noturno, você notaria uma luz brilhante à distância, que inicialmente pareceria ser uma estrela. Porém, se observasse essa luz peculiar por algumas horas, perceberia que ela está se tornando cada vez mais brilhante, mas quase não se movendo. Na verdade, você estaria testemunhando não uma estrela, mas um imenso asteroide com aproximadamente 11 a 80 quilômetros de largura em rota de colisão direta com a Terra, viajando a uma velocidade impressionante de 72.420 quilômetros por hora. Horas depois, o asteroide adentraria a atmosfera terrestre em direção à atual península de Yucatán. Ao atingir a atmosfera a essa velocidade, o asteroide age como uma pedra lançada em um lago. Os meteoros menores desaceleram rapidamente ao entrar na atmosfera, queimando devido ao atrito com o ar, enquanto pedaços maiores conseguem sobreviver e atingir a superfície terrestre. No entanto, o asteroide Chiculubo, do tamanho de uma montanha, adentra nossa atmosfera como uma pedra em uma poça d'água, mantendo sua velocidade e atravessando cerca de uma de 96 quilômetros de atmosfera em apenas 3 segundos. O asteroide sobrevoa a América Central, produzindo um estrondo sônico tão poderoso que poderia ser ouvido em todos os continentes, estourando os tímpanos dos animais. Os dinossauros, provavelmente apavorados e correndo sem saber o que estava prestes a acontecer, seriam instantaneamente vaporizados caso estivessem próximos o suficiente para testemunhar o impacto. De fato, com exceção das tartarugas marinhas e crocodilos, nenhum animal terrestre com mais de 25 quilos seria capaz de sobreviver. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o ar ao seu redor não consegue escapar. Sob intensa compressão, o ar se aquece a milhares de graus em questão de segundos. Antes mesmo de atingir a superfície, o asteroide superaquecido comprime e vaporiza uma grande parte do mar raso que cobria a região de Yucatán. Milissegundos depois, a rocha colide com a superfície terrestre e uma sequência de eventos em cadeia se desencadeia. A força do impacto é tão intensa que o solo e as rochas se comportam como fluidos, fluindo devido à pressão exercida pelo asteroide. A ação de subir e descer da Terra após o impacto do asteroide pode ser comparada ao respingo duplo causado por alguém pulando em uma piscina. O respingo inicial se espalha em todas as direções, seguido por um respingo vertical retardado quando a cavidade criada pelo asteroide ricocheteia na superfície. A primeira parede de Terra arrancada no momento do impacto tem mais de 32 quilômetros de altura. O buraco resultante quase atinge o manto da Terra e, quando a cavidade se recupera e forma o respingo vertical atrasado, a Terra sobe a mais de 1.600 quilômetros por hora, atingindo alturas superiores ao Monte Everest. Em questão de minutos, essa montanha de detritos colapsa quase completamente, resultando em uma série de explosões secundárias, deixando para trás um monte menor chamado Anel de Pico da Cratera. Ao mesmo tempo, o asteroide atinge o Yucatán e sua pressão sobre o leito rochoso converte a energia cinética da rocha de 7,5 bilhões de toneladas, viajando a 16 quilômetros por segundo, em calor abrasador de forma instantânea. O impacto de Chiculub fornece uma quantidade colossal de energia, equivalente a 1 septilhão, 300 sextilhões de quilojoules, o que é mais do que a energia liberada por 1 bilhão de bombas atômicas de Hiroshima. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo, rochas e ar gera temperaturas muito mais altas do que a superfície do Sol. O calor intenso ioniza o ar, formando uma bola de fogo em expansão de plasma a mais de 10 mil graus, carregada com rocha vaporizada que é lançada em velocidades hipersônicas. O ar aquecido e em rápida expansão, juntamente com a conversão instantânea da Terra em gás e a onda de choque resultante do impacto, forma uma enorme onda de explosão de pressão que se expande a mais de 1600 quilômetros por hora. Se esse asteroide atingisse o mesmo local nos dias atuais, a onda de choque vaporizaria o Texas, ensurdeceria Nova York e explodiria janelas de vidro em Buenos Aires. O impacto de Chiculub ressoa na Terra como um sino, gerando ondas na crosta terrestre que se propagam a uma velocidade de 4 quilômetros por segundo. Essas ondas desencadeiam terremotos e deslizamentos de falhas nas áreas continentais. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria os tremores do solo por cerca de 30 minutos após o impacto. O impacto também provoca tsunamis tão altos quanto arranha-céus. O primeiro tsunami atinge a costa do Golfo em aproximadamente uma hora, com ondas que variam de 600 a até 1000 pés, inundando áreas até dezenas de quilômetros terra adentro. Essas ondas temporariamente invertem o fluxo dos rios, elevando o leito dos rios em até 30 pés como buracos de maré. Os tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos, e seis horas após o impacto, atingem seu ápice com paredes de água de até 600 pés de altura que alcançam a Europa, a África e as costas do Mediterrâneo. Dentro de 15 horas após o impacto, as ondas alcançam todas as costas do planeta. Dependendo da forma do terreno, o oceano varre tudo em seu caminho e depois recua para o mar quando as águas finalmente se retiram. Parece o apocalipse, mas ainda mais desastres estão a caminho. Quando a enorme rocha atinge, o respingo resultante lança incríveis 25 trilhões de toneladas de terra em trajetórias balísticas, algumas delas superando a velocidade de escape da terra. Essas rochas escapam da atração gravitacional da terra e podem até orbitar o Sol. Algumas delas, possivelmente, podem ter chegado à Lua. No entanto, a maioria dos detritos ejetados retorna à terra em apenas uma hora. Esses fragmentos semelhantes a vidro, conhecidos como tectitos, variando em tamanho de bolinhas de gude a ônibus, atingem a terra a velocidades letais, variando de 160 a 320 km por hora. Independentemente de onde os dinossauros restantes estavam na terra, eles foram atingidos por essa chuva de granizo de fogo. No entanto, essas balas de vidro não precisavam atingir os dinossauros diretamente para serem fatais. À medida que os tectitos caem, o atrito com a atmosfera gera radiação térmica suficiente para incendiar o planeta. De acordo com algumas estimativas, o calor combinado dessas brasas que retornam aquece a terra como se estivéssemos em um forno definido para grelhar. A maioria das árvores do mundo queima, e é possível que apenas as espécies de pássaros que se aninham no chão sobrevivam ao impacto. Dos poucos animais terrestres maiores que escaparam da extinção, a maioria possui meios para escapar do calor. Eles podem cavar, como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou buscar refúgio na água, como crocodilos e tartarugas. Mesmo que os pobres dinossauros estivessem do outro lado do mundo, eles teriam que encontrar abrigo contra a explosão inicial de calor. Em um golpe final de terrível sorte para os dinossauros, Chiculub atinge uma região rica em petróleo e enxofre. O impacto libera 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30 mil quatrilhões de galões de água na atmosfera, que se condensam em enormes nuvens tempestuosas e caem como chuvas torrenciais ácidas que acidificam os oceanos. Nas latitudes mais altas, tempestades de neve cobrem todo o continente com dezenas de pés de neve por dia. No entanto, o dilúvio global não dura muito tempo, porque além da água, Chiculub vaporiza e penetra explosivamente uma quantidade de petróleo equivalente a 150 estádios de futebol do leito rochoso de Yucatán. Esse óleo se condensa na estratosfera formando uma camada de fuligem preta que cobre a terra como um manto escuro. Ao contrário do enxofre e da fumaça dos incêndios florestais, o carbono fica suspenso acima da camada de nuvens, impedindo que caia como chuva. Isso se torna mais um grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que alcança a superfície extraterrestre em 90% por pelo menos 2 a 3 anos. O calor inicial causado pelo retorno dos tectitos é seguido por um congelamento profundo e duradouro. As temperaturas globais caem em média quase 50 graus Celsius. Os únicos lugares na terra que evitam esse congelamento são Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais durante esse período. Com o resfriamento global, a evaporação quase cessa, resultando em uma redução de 80% na precipitação. Quase todos os lugares do mundo, exceto essas ilhas tropicais, se transformam em desertos secos. De onde veio esse gigantesco rochedo e há outros se aproximando de nós? Pesquisadores usando um supercomputador estudaram a evolução de asteroides com base em dados de asteroides conhecidos. A equipe composta por Avey e Loeb e Amir Sira sugeriu que o asteroide Chikulub provavelmente se originou da nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do sistema solar. Pode ter sido um cometa muito maior que foi desviado de sua trajetória pela gravidade de Júpiter e enviado em direção ao Sol, onde se fragmentou em várias partes. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta a cada 250 a 730 milhões de anos. Com base neste estudo, não se trata de se seremos atingidos por outra rocha gigante do espaço sideral, mas sim de quando isso acontecerá. No sábado, 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide chamado 4.660 Nereus, com 330 metros de comprimento, passou relativamente perto da Terra, a uma distância de aproximadamente 3,8 milhões de quilômetros, 2,4 milhões de milhas, com uma velocidade de 6,5 quilômetros por segundo, 14.719 milhas por hora. Embora possa não parecer tão próximo, qualquer desvio em sua órbita poderia colocá-lo em rota de colisão direta com a Terra no futuro. Os astrônomos estão monitorando cuidadosamente esse asteroide potencialmente perigoso e afirmam que ele chegará a uma distância de aproximadamente 1,1 milhão de quilômetros, 745 mil milhas, onde a Terra no dia dos namorados de 2060, portanto, é melhor comprar suas flores e fazer suas propostas com antecedência, por precaução. Vale ressaltar que o asteroide responsável pela explosão de Chelyabins, na Rússia, em 2013, tinha apenas 20 metros de tamanho. O problema é que ainda não temos um método conhecido para defender a Terra de uma rocha espacial gigante. No entanto, a NASA está realizando a missão DART, ou teste de redirecionamento de asteroides duplos, para verificar se uma espaçonave pode se aproximar autonomamente de um asteroide de alvo e colidir intencionalmente com ele, causando um impacto cinético capaz de desviar o asteroide de uma rota de colisão com a Terra. O alvo escolhido para a missão DART é de Morphos, uma lua de um asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A espaçonave está programada para chegar ao sistema Didymos no final de setembro de 2022, quando estará a uma distância de 11 milhões de quilômetros, 7 milhões de milhas, o da Terra. No entanto, espera-se que a colisão apenas altere a velocidade da pequena lua em uma fração de 1%. Parar um asteroide com 10 quilômetros de largura ou maior, que esteja se aproximando do planeta a mais de 72 mil quilômetros por segundo, exigirá muito mais do que o impacto de uma pequena espaçonave. Talvez o mundo precise recorrer a medidas extremas, como armas nucleares, como vimos no filme Armageddon. Se você tiver uma ideia de como poderíamos impedir um asteroide que ameaça a existência do mundo, você se tornará famoso. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo.